Bom, eu tinha um pouco mais de um metro dessa malha, é uma liganete, tá? Eu vou usar meu maiôzinho que eu tinha em mãos. Esse maiô fica apertado em mim, então por isso eu vou cortar bem mais largo, tá, gente? Mas quem tiver um maiôzinho do tamanho já não precisa cortar largo, é só cortar rente, tá? Eu vou cortar criando aí, não vou me seguir muito pelo maiô, porque eu queria criar um modelo mais estilo camiseta, então eu vou enlarguecer um pouco essa camiseta. E vou cortar mais ou menos até um pouquinho acima da parte da calcinha do maiô, assim. Eu vou precisar de duas peças dessa, tá, gente? Vou mostrar pra vocês que eu tô cortando a segunda peça. Eu vou cortar do mesmo tamanho da primeira. Não tem muito segredinho, não. A liganete te permite criar, cortar e não errar, tá? A chance de errar é muito menor. Por quê? Porque é malha e malha tem isso, ela esconde o defeito, tem essas vantagens. Então vamos posicionar aí uma blusa sobre a outra e vamos cortar. Cortem. De um lado até o outro, até o outro ombro, assim, pra criar o transpasse. Com isso eu tenho a parte da frente cortada, eu vou cortar a parte das costas também, seguindo o meu maiôzinho, tá? Tô cortando mais largo, como eu já comentei, porque esse maiô tá apertado, eu vou mais ou menos um pouco acima da parte da calcinha do maiô, eu paro e corto reto. Assim, tá? Em seguida eu vou montar frente sobre costas e vou costurar somente os ombros primeiro. Depois de costurar os ombros, eu vou costurar no zigue-zague, tá gente? Porque é uma malha que estica demais, então eu acho que o ponto zigue-zague é um ponto flexível que atende bem. Em seguida eu vou pegar uma tira de 4 cm de largura por 70 cm, vou dobrar essa tira e eu vou prender essa tira ao redor de todo o meu decote, como eu mostro na imagem. Dobra e vai prendendo com o alfinete pra depois passar no zigue-zague, tá? Pra poder prender isso aí de vez. Isso aí é o acabamento que vai ficar na parte de transpasse, ok? Então vai dobrando e vai fazendo isso ao redor de todo o transpasse. Dobra, coloca o alfinete e depois vai costurar. Depois de costurar eu vou ter esse resultado e agora eu vou posicionar essa blusa já pra eu poder costurar mesmo as laterais. Então vamos posicionar, vocês vão ver que ficou bonitinha, como é que já tá ficando a mais arrumadinha. E agora é só costurar as laterais. Costure. Depois de costurar as laterais eu vou ter esse resultado, eu tô passando tudo no overlock pra dar um reforço. Mas quem não tiver overlock não tem problema, o zigue-zague segura. E eu agora vou me preocupar em pegar um pedacinho que sobrou de tecido, vou dobrar e vou dobrar de novo. Um pedaço que sobrou qualquer. E eu vou cortar a parte da calcinha. Pra essa calcinha ficar confortável em mim, eu vou cortar cinco dedos a mais do que tá aí, tá gente? Isso foi opção minha. Quem tiver maior, com tamanho razoável, tamanho que fique bom em vocês, não vai precisar dar essa folga, tá? Eu dei porque eu não queria que nada me machucasse. Eu gosto de folgadinho na parte de baixo, então eu preferi cortar mais largo. Agora é costurar as laterais e a parte de baixo, fica tipo uma calcinha. E agora realmente é unir a calcinha na blusa, né? Bem intuitivo isso daí. Vamos lá, vamos unir a calcinha na blusa. E depois de fazer isso, de prender a calcinha na blusa, vocês podem prender com alfinete, porque a liganete escorrega, né? Depois, só costurar. Depois de costurar, eu vou ter esse resultado. E agora, com o pedacinho que sobrou de tecido, eu vou criar uma manguinha aí. Pra eu poder prender a manga no bode. Eu vou dobrar, dobrar de novo o tecido que sobrou, que eu tinha. Vou pegar, posicionar o meu vestidinho aí, que eu sempre uso no canal, só pra eu poder cortar realmente a curvatura da manga, sabe? Então, eu vou cortar da maneira que eu mostro na imagem. E depois, é só cortar reto. Que com isso, eu vou ter duas mangas já cortadas de vez, tá gente? Porque eu dobrei, dobrei de novo, né? Então, já tô cortando de vez aí as duas mangas. Uma, duas. Depois de cortar as mangas, eu vou costurar. Vou dobrar a manga e vou costurar. Façam isso nas duas mangas. E depois, é só prender a manga no bode. Tá? Pega o bode. Esse estilo de roupa vai bem com todos os tipos de corpo. No final, eu vou trazer vários tipos de estilos e tipos de corpo. Agora, é só realmente prender a manga, né? Só costurar. Vai dar praticamente o mesmo tamanho. E é isso. Acabamento do final da manga, eu só dobrei, passei no zigue-zague. E essa é a minha costura. Obrigada por assistir e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma